Muito bem, pra gente ir encaminhando aqui pro final desse nosso bate-papo, você acabou de citar alguns spoilers aí, falou que vai ter o evento do Falcão, fevereiro do ano que vem também já tá planejando outra coisa, o que mais que a gente pode esperar aí? Porque tá todo mundo ansioso, tá todo mundo curioso pra saber, tem como dar algum spoiler, um show musical aí de grande nome? Vamos lá, eu vou dar alguns, alguns ainda tão faltando, só aquela assinatura final, aquela cara embaixo, eu já falei o do Falcão que ainda não assinou, se ele escuta lá, mas esse vai rolar. O que mais que a gente pode esperar aí? Bom, o que já tem de confirmado e assinado, nós temos o show da Sandy, o show da Sandy vai ser no dia 11 de novembro, as vendas iniciaram há 10 dias atrás, ontem eu conferi, fui dar uma conferida no mapa de ingressos, eu acho que 99% já tá vendido, então esse aí já garantia de sucesso o show da Sandy, nós temos um show da Marisa Monte, também já assinado, vendido, esse é no dia 11 de outubro. Já começaram as vendas também, né? Já começaram as vendas, também já tá praticamente esgotado, eles tão vendo a possibilidade de abrir uma segunda data, então como o show é no dia 11 de outubro, véspera de feriado, os produtores do show tão vendo se conseguem com a Marisa Monte, que ela estenda a permanência dela em São José e a gente faça uma segunda data no dia 12, feriado. Olha só. Então esses eventos estão fechados, né? A gente tem mais dois eventos religiosos também já fechados na Arena, nós vamos ter o desafio Farmaconde, que é uma grande corrida de rua, que nós vamos fazer em parceria com a Jovem Pan, corrida de rua dessas do circuito de corrida de rua, também contrato assinado, o que mais? A gente tem de novidade aí. E a gente tá preparando uma grande surpresa pros Jogos do Brasil e da Copa do Mundo. Olha só. Então a gente tá preparando uma grande surpresa. A FIFA FanFest, por exemplo? A gente quer fazer um negócio legal dentro da Arena, vocês sabem que a Arena hoje já tem um telão de quatro faces, então a gente imagina aquilo lá lotado, o Jogo do Brasil passando, um show rolando ali embaixo, outros telões, a galera interagindo e curtindo. Então a gente tá com esse plano na mesa, a gente tá buscando aí apoio, a gente tá buscando parcerias. Muito provável que a gente faça os eventos dos Jogos do Brasil na Copa na Arena. É uma coisa que a gente tá gerando uma expectativa muito grande em todo mundo, que realmente aquele espaço pode ser muito bem aproveitado pra isso, né? Pra galera curtir o Jogo do Brasil.